Estamos aqui ao vivo na casa do nosso amigo Marcos Puxando aquela moda de joelho apaixonada Essa aqui pra todos que estão aí Curtindo aquela, tá? Vamos lá! Segura, Goiás! Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado e sem o remédio Pra curar seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço fazendo o que sempre quis Cansei de curar sua força quando você não se sentia feliz Por isso é que eu decidi Ao meu telefone colar Você vai te escavar às vezes Telefone mudo não pode chamar Eu quero que risque meu nome da sua agenda Esqueça o meu telefone e não me ligue mais Porque já estou cansado e sem o remédio Pra curar seu tédio quando seus amores não me satisfaz Cansei de ser o seu palhaço fazendo o que sempre quis Cansei de curar seu tédio quando seus amores não me ligue mais